Um terreno retangular, cujas medidas em metros estão indicadas na figura, foi totalmente cercada com o muro. Sabendo que o perímetro desse terreno é 106 metros, então, muito cuidado, seu maior lado mede. Aqui no MPP, né, Marcão, especialmente, a gente sempre fala isso, e a gente fala muito mais ainda na VUNESP, que adora perímetro. Sempre que você for achar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões, não é isso? Ou seja, se o perímetro é 106, você faz duas vezes a soma das dimensões. Duas vezes X, mais X, mais 17, isso vai ser igual a quanto? 106. Sai assim que tu faz rapidinho. Vai passar o facão ali. 2 tá multiplicando, vem dividindo. Vai dar 53, eu acho. É, aí fica 1X, mais 1X. 2X, mais 17, igual a 53. Show. 17 tá somando, vai pra lá, diminuindo. Aí fica 2X. 53 menos 17, quanto dá essa conta? 53, faz a conta aqui, né, feio, né? Pega o pré-estado, fica 4, 13 menos 7 é 6, 36. Daí, X é 36, divididos por 2, que é 18, né, aqui, ó. 53 menos 17, dá 36. Você fica com 2X, igual a 36. O 2 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. O X é igual a 18, tudo bem? Muito cuidado, que tem essa resposta, mas ele pediu o maior lado. O maior lado não é o valor do X, é o valor de X mais 17. Daí, a resposta vai ser 18 mais 17, que dá 35 metros. Gabarito, letra E. Marca o Vzinho da vitória, pra não dar mole. Show de bola? Hey, meu mejor. Boaцу que eu vá ter toda a água. Vamos lá, gente, pra lá amarrno. Ai, vamos lá, gente. Vamos lá, gente.